o desafio é do Haguewag, olha aqui o monstro do Haguewag, olha aqui só o desenho como está isso aí um outro Haguewag está ali e o cabeça de coração está aqui agora precisa de um outro Haguewag, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Pessoal, não estão se esquecendo de se subscrever, né? Vamos fazer um desafio. Qual é o desafio de piscar o olho? Qual é o desafio de três segundos? Papai! Deixar o like quando o olho está fechado em três segundos. Começa com a data. Desafio! Desafio! Que desafio a deixar o like com os olhos fechados em três segundos. Vamos lá! Um, dois, três. E subscrever também. Comenta, Hugwag. E comenta, Hugwag. Se vocês não subscreverem, esse Hugwag vai dar para ser na sua cama para te morder. E aquele também. E esse também. Então subscrevam aí no canal. Meu, Hugwag, é isso aí.